Olá! Hoje eu vou fazer aqui uma transformação nesse pequeno cantinho aqui nessa bandeja de matinais. Vocês estão vendo que tem ali café, leite, cappuccino, essas duas latinhas já decoradas, a pessoa gosta muito de artesanato e eu vou fazer uma mudança, uma transformação com os potinhos da OU, esse aqui da linha Block, que eu acho eles lindos, vedam super bem e eles são empilháveis. Vamos ver como vai ficar? E agora a gente vai fazer uma transformaçãozinha usando esses potes da linha Block, da OU. Vamos fazer aqui uma transformação. Pegar essa bandeja aqui dos matinais e deixar de uma forma melhor. Então bora lá para essa transformação? Eu amo artesanato, então não quero me desfazer dessa bandeja. É amarela, todos sabem que eu amo amarela. E essas duas latinhas que são decoração de vaquinha. Eu amo vaquinha, então aqui tem o achocolatado e aqui tem a farinha lata. Eu não quero me desfazer dessas duas latas. Então eu coloquei batata palha porque é uma coisa que as crianças gostam muito aqui tem o açúcar e o açúcar. Aqui tem o açúcar e o açúcar em pó. Aqui vem a farinha lata e o achocolatado. Aqui está o café solúvel e aqui tem o chocolate 100% cacau. E aí a bandejinha ficou assim, ó. Bem melhor do que o que estava, concordam? Então é isso aí, ó. Uma pequena transformaçãozinha aqui para a minha cozinha.